E daí, gurizada, sejam todos bem-vindos no canal O Exército de Um e Só Para hoje a gente fazer uma análise da letra de Ninguém é Igual a Ninguém Dos Engenhos do Havaí de 1992 Agora pra letra Aqui o autor, no caso um pé Então qual forma que estamos vendo estes quadros Esses tantos quadros que no final do verso se transformam no mesmo quadro Será que estamos todos vendo as coisas do mesmo ponto de vista? Será que estamos colocando todas as pessoas no mesmo grupo? Ou será que estamos excluindo? Continuando A gente está dizendo que ninguém é igual a ninguém Ou seja, há pessoas diferentes Há pessoas de entidades diferentes Há pessoas de gosto diferentes Há pessoas de classes sociais diferentes Há pessoas de gêneros diferentes E como que essas pessoas estão sendo vistas Na ótica da sociedade Na ótica da população E principalmente na ótica política Continuando Aqui ele está dizendo que tanta gente sinta, se é que sente a mesma indiferença Ou seja, aí já surge uma indiferença O autor nota que há uma indiferença Não todos somos iguais perante a lei e perante o Criador E aqui o autor está dizendo que é uma coisa, a mesma indiferença Será que todos estão vendo essa mesma indiferença? Ou seja, está faltando algo aí Que é a inclusão social Continuando Há tantos quadros na parede Há tantas formas de se ver a mesma coisa Há palavras que nunca são ditas Há muitas vozes Aqui o autor entrega mais uma vez dizendo que o que me espanta é que tanta gente minta Descaradamente a mesma mentira Ou seja, as pessoas dizem que eles são iguais Que todos são iguais Mas ele é o branco Entre o azul e o vermelho Entre o amarelo e o preto Ou seja, muita diferença social mesmo Tanto é que saiu uma reportagem essa semana De uma mulher que há 38 anos Vivia ainda em condições de escravidão Escravidão em um estado do Brasil Ou seja, a escravidão será que realmente acabou? Continuando E está falhando a minha internet aqui Tudo bem? Aqui ele fala sobre a pouca água e muita sede Uma represa, um apartheid A vida seca, os olhos úmidos Em relação à pobreza Descaradamente ele está falando aqui em relação à pobreza Tanto é que o apartheid foi uma segregação da população População de negras Deixa eu ver aqui o que eu notei aqui Negras e brancas Vinculada à política Política oficial de minoria branca De maioria branca No caso, essa política aí foi Que predominou na África do Sul Durante quase todo o século XX E segregação também pode O apartheid também pode sugerir segregação Ou de discriminação social Até vocês verem Desculpem que estão vindo aqui a análise da letra Estou gravando nesse lado E está bastante E tem muito barulho agora aqui E eu Tem coisas que eu anotei E a minha letra vai ter a pressa E a minha letra está um pouco horrível Essa letra não é completamente acima Crítica Tanto é que o próprio titulo Jardins Ninguém é igual a ninguém Hoje a gente está dizendo que cada um tem As suas qualidades E seus defeitos Tem essa origem Tem a sua carga histórica E mais ou menos assim Não deixa de ser importante Onde as políticas têm que abranger a todos Onde as políticas Principalmente as políticas sociais Têm que abranger a todos E o saneamento básico Também abranger a todos Porque comunicando ali Todos iguais Todos iguais Ou seja, são todos iguais É uma canção que pode também ser considerada Uma canção Tempo em uma política Já que em 92 a gente estava Em todo aquele processo Do impeachment do presidente Collor E a política brasileira Estava uma bagunça Naquela época Como sempre esteve E o pessoal De eu encarar essa letra Mais como uma letra De um cunho social mesmo Uma crítica A esse negócio De discriminação social A preconceitos Então seria isso, cuidado Espero que vocês tenham gostado Dessa breve análise Se gostaram Deixe seu like É a primeira análise Que eu faço Confesso que estava Um pouco nervoso E pretendo fazer outras Se gostaram Deixar o like Comentário Vou tentar fazer A análise do disco Todo Do GLM De 1992 Um forte abraço A todos Fui, valeu Tchau 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 Tchau